Olá! Começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com resumo das principais informações da região norte-fluminense do Rio de Janeiro. O Museu Histórico de Campos dos Guaitacazes, localizado na Praça do Santíssimo Salvador, administrado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, iniciou nesta última terça-feira, dia 28, a 15ª Primavera dos Museus. Atividade realizada em museus de todo o país, através do Instituto Brasileiro de Museus, com visitas mediadas mediante agendamento. A visitação acontece de terça-feira até sábado, das 10h às 16h. O agendamento deve ser feito pelo telefone 22-98179-4455, disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. 24 pescadores de Macaé concluíram o curso de formação de aquaviários. Na categoria Pescadores Profissionais, nível de habilitação 1, estão habilitados agora para pesca com segurança no mar. Depois de três semanas de curso, eles receberam o certificado e a carteira em solenidade, nesta última segunda-feira, dia 27, no Auditório do Passo Municipal. O curso foi oferecido gratuitamente pela Marinha do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Macaé, o que possibilitou ampliar o total de vagas, que inicialmente seria de 15. Esta foi a primeira turma iniciada neste ano. A Secretaria de Saúde de Kissamã deu prosseguimento, neste último sábado, dia 25, a capacitação para as enfermeiras das unidades de saúde da família, visando o diagnóstico precoce do câncer de mama. O treinamento da equipe é essencial para abreviar o tempo do diagnóstico. Além disso, como a promoção e a prevenção são a base do Sistema Único de Saúde, o SUS, é fundamental que esse princípio seja estruturado na atenção primária. No caso do diagnóstico do câncer de mama, a identificação logo no início é determinante para um tratamento mais eficaz. Na última sexta-feira, dia 24, a Prefeitura de São João da Barra atuou de maneira firme para minimizar os impactos ocasionados pela ressaca do mar no pontal de Atafona, que atingiu casas na rua Beira Rio, causando danos mais severos em duas e inundando o quintal de outras residências. Foram registrados também assoreamento e destruição de dunas em determinados trechos. Entre as medidas emergenciais, foram feitas abertura e limpeza de valas para o escoamento da água, que atingiu também parte da rua e reparos de trechos das dunas, que poderão servir para conter o avanço do mar. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado estiveram em Cardoso Moreira na manhã desta última terça-feira, dia 28, para vistoriar e avaliar o possível local de construção das unidades habitacionais para baixa renda, as moradias populares. O empreendimento será construído em Cardoso Moreira através do programa Casa da Gente do Governo do Estado, investimento que foi anunciado na visita do governador Cláudio Castro ao município. O objetivo do programa é zerar o atual déficit habitacional da cidade, oferecendo aos moradores maior dignidade através de uma moradia com qualidade. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho